Mais recursos disponíveis para quem quer comprar a casa própria. Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil anunciaram a liberação de recursos para crédito imobiliário pela linha ProCotista, destinada a trabalhadores que têm contas no FGTS. No caso da Caixa, são 4 bilhões de reais para a compra de imóveis novos e usados em áreas urbanas de até 400 mil reais. Já o Banco do Brasil vai colocar à disposição dos clientes um bilhão de reais para financiar imóveis de até 400 mil reais. Para mais informações, é só acessar os sites caixa.gov.br e bb.com.br. A CIDADE NO BRASIL